Me abrace bem forte! Eu me sinto assim diante de você, Nunca se tave pra morrer, Se sabe escravo então sofrer. Eu me abrace bem forte! O planeta não vou passar, Jamais vou fazer o recorrer, Tanto desvi. É um dia entender, E sinto assim diante de você, Eu me abrace bem forte! O planeta não vou passar, Jamais! Eu me abrace bem forte! 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 Só pra ter também! Beleza! Espera aí, aperta! Eu me abrace bem forte! Eu me abrace bem forte! Eu me abrace bem forte!